Oi gente, eu sou a Carla Prado e estou aqui de novo com um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar do pneu fixe da Cadillac. Ele é um revitalizador de pneu. Diferente de muitos do mercado, ele tem a durabilidade muito grande. Por exemplo, ele dura até um mês, né, quando aplicado no pneu corretamente. O legal do pneu fixe é que, por exemplo, para você que é robista, você pode sim adquirir a versão de um litro. E para você que trabalha com isso, tem também a versão de 5 litros. Para você que estiver usando a de 1 litro, você pode usar direto, né, no galão, com o aplicador para passar no pneu. Agora, você que compra o galão de 5 litros, você tem a opção de colocar em um borrifador, porque ele é bem líquido, né, tem um cheiro maravilhoso e fica bem mais fácil de aplicar em vez de virar o galão. Então, quem tem 5 litros com o borrifador e esse aqui você pode aplicar direto da lata. O legal do pneu fixe é que, diferente de muitos revitalizadores do mercado, ele não dá aquela aparência oleosa, aquela coisa gordurosa, tipo silicone. Ele consegue, sim, puxar o preto de volta do pneu, dando um brilho bem suave. E o legal, assim, é que ele é hidrofóbico, né, ele tem repelência à água. Então, a durabilidade dele é bem grande, né, por causa disso. Então, eu indico o pneu fixe, eu vou aplicar nesse pneu aqui pra vocês, que é uma Mercedes, né, uma CLA 200. Vou aplicar aqui e vou mostrar pra vocês como é fácil a aplicação e como fica bonito no pneu. Bom, aqui eu vou fazer a aplicação, tô usando o aplicador, né, de espuma da Kers e vou usar, no caso, com o borrifador. Ele é bem líquido, entendeu, tem um cheiro muito bom e não tem segredo. É legal porque, assim, é visível, né, na hora você já consegue ver o resultado super legal que se tem com o pneu fixe da Cadillac. Vocês viram que foram poucas espirradas e eu praticamente consegui fazer quase o pneu todo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, do novo revitalizador de pneus da Cadillac, o pneu fixe. E se você gostou do vídeo, quer acompanhar, quer mais dicas, né, quer conhecer toda a linha da Cadillac, se inscreva no meu canal, curte a minha página, curte a página da Cadillac, que toda semana vai ter vídeo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho